Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Comigo tá tudo ok? Pois é pessoal, chegando mais no final do ano, mais no final de ano E como é de praxe, a PWT sorteia pra vocês, nossos inscritos Uma placa Classic 20 e uma placa VU com indicador de clipe Lembrando que essa placa daí vai junto com o amplificador Esse ano só vamos ter esses dois produtos de sorteio E a partir de para o ano nós vamos ter grandes amplificadores sendo lançados Principalmente o Axis E vamos ter também novos produtos pra vocês, tá gente? Lembrando que a placa do Classic 20 vai ser industrializada, né? E com isso você vai ter um amplificador top de linha Com baixíssima distorção harmônica E ter o VU com indicador de clipe já configurado pra ele Lembrando que é um amplificador que chega a 100W RMS Em carga de 4 ohms com 35V simétricos, tá gente? E aqueles que estavam aguardando a fonte FSR15, tá gente? Chegaram os capacitores hoje Nós temos aqui dois modelos de capacitores, né? Um de 22.000 por 50V E temos também o 22.000 por 63V, tá gente? Então essa fonte aqui Ela é indicada para o PWTSHE, ok? Vai ser indicada também pelo Axis Axis 200 e Axis 300, tá? E a versão com capacitores de 22.000 por 50V, tá gente? Ele vai atender o Classic 20, Classic 2 Plus, o QO E uma novidade que vai chegar aí brevemente no mês de fevereiro, tá gente? Um amplificador que vai surpreender vocês Beleza pessoal? Uma nova tecnologia empregada no amplificador Usando transistores BJT na saída Como é de praxe, também da PWT Mas uma inovação fantástica Que você vai poder transformar esse amplificador em uma placa excitadora É isso aí pessoal, o que vocês ouviram A placa vai ser vendida montada Com os transistores básicos Para que você já possa transformar essa aí Numa placa excitadora Até 20 pares de transistores Então aqueles que gostam de potência Vão ter nessa placa qualidade E vai ter uma placa excitadora Até 20 pares de transistores, tá? Conforme vocês vão ver aí no teste da placa Em relação a nossa fonte A fonte está sendo liberada aí Para as pessoas que adquiriram Foram 14 unidades vendidas aí Nesse mês de dezembro E lembrando a vocês Que até o dia 20 Onde vai acontecer nosso sorteio Que vai ser nosso último dia aí Para aceitar pedidos, tá? Que a gente vai entrar num recesso aí Até o dia 4 de janeiro Embora estejamos com o nosso calendário apertado Devido aí a nossa... Né? Gente, todo mundo não vou nem repetir o nome E... Vamos tentar aí Repor para vocês aí Esse ano de 2020 Que passou em 2021 Com os sucessos aí Dos nossos amplificadores já Colocados no mercado E o lançamento do AXI 200 300, tá gente? Conforme prometido A placa já está Chegando aí em mãos Vão estar sendo produzidas Inicialmente 50 placas E a depender da saída Vai ser realmente Uma quantidade que dá para atender aí Pelo menos Seis meses aí De venda do AXI A não ser que realmente Ocorra uma explosão de venda Que eu não acredito muito Devido a A pandemia mesmo, né? As pessoas ainda não estão Bem capitalizadas Mas eu acredito muito No amplificador Realmente de qualidade Que a finalidade dele Vai ser gabinação Ou seja Vender ele gabinado E as pessoas Que já adquiriram Confiaram na PWT Eu estou enviando Para vocês ainda A depender Da chegada das placas Aqui antes Do final do ano Tá gente? Vamos trabalhar Para isso Lembrando que o sorteio Gente Você vai precisar Fazer um comentário Neste vídeo Que você está assistindo Aqui agora E dizer porque Os amplificadores PWT São os melhores Aí da praça É isso aí pessoal Aquele abraço E até A próxima Valeu pessoal Aquele abraço